O Paulista falar do Domingos de Oliveira é quase uma provocação, porque o Domingos é visto como um personagem tipicamente carioca. São Paulo, para mim, é uma terra distante, não vem nunca aqui. Foram mais de 150 trabalhos no cinema, no teatro e na televisão. O primeiro e um dos mais importantes longas da carreira foi Todas as Mulheres do Mundo, de 1967. Nele, Paulo José interpreta o alter ego de Domingos, que vive um romance com Leila Diniz, atriz com quem o diretor foi casado. No centro do trabalho do Domingos está aquilo que também define a cultura brasileira, que é o apego ao afeto. No próprio trabalho de teatro dele, já começou fazendo isso no fundo do Lago Escuro, falando da própria família, depois São Sousa do Jardim da Infância. É óbvio que a faceta mais conhecida desse apego ao afeto é a maneira como ele fala das próprias histórias amorosas e, mais do que isso, coloca as suas paixões em cena. Bobagem que eu dizia no tempo que eu era feliz. O amor é uma selvageria. Eu invejo as psicanalistas. Se eu não fosse artista, eu seria psicanalista, porque só eles têm a vivência da multiplicidade, de personalidade, dos segredos, né, da alcova, né, desse assunto tão desconhecido que é o sexo. Um dos grandes sucessos dele foi a confissão de um adolescente que era sobre e com a filha, ou então que ele foi o homem que fez a adaptação no Brasil de Ensina-me a Viver, para a Madame Henriette Morinot, falando de uma história de amor entre uma mulher de 80 anos que tinha passado por um campo de concentração e um adolescente com obsessão em morte. Ele mesmo dizia isso, que a política é muito importante, mas que o amor é sempre mais importante. Eu adoro teatro, acho que chegou de alguma forma uma arte até superior ao cinema. Adoro teatro. E o meu método de fazer teatro, isso, isso, não, não... Olha aí, se me oferecerem um grande orçamento para fazer um filme, eu prefiro fazer um filme de baixo orçamento. Por quê? Eu não quero esse dinheiro. Porque tem mais liberdade. É interessante perceber a relação dele com televisão, por exemplo. Na geração dele, os grandes, como ele, as pessoas da mesma estatura intelectual, artística, só se engajaram totalmente na televisão depois do golpe dentro do golpe em 68, né? E ele não. Ele, antes da Globo ir para o ar, ele já estava contratado. Nos anos 70, ele fez, fazia o que era o filé mignon, que eram os casos especiais. Depois fez Ciranda Cirandinha com outros autores, mas está ali muito claro esse olhar dele para os coletivos que formam famílias, famílias do afeto, famílias do viver junto. Calma, Natália, fica calma. Eu te arrumo as informações teóricas, o beijo também. É, eu já andei fazendo até umas pesquisas aí. Um apaixonado pelo universo feminino, Domingos Oliveira se cercava das mulheres dentro e fora de cena. A mulher, quando se junta, tem um comportamento, é uma música, né? As vozinhas pululando no ar, qualquer coisa, então, angelical, divino, homossexual, alguma coisa íntima, né? Que Bergman fez muito bem. As mulheres são mais interessantes que os homens. Eu acho que elas são mais inteligentes que os homens. Um gênio, né? Um mestre, assim, de muitas coisas. E é um momento onde a gente precisa tanto, né? Dessa arte, dessa cultura, de pessoas que nos inspirem a continuar com essa vitalidade, desse modo de ser humano. Eu ouso dizer que ele morreu como ele queria. Um ator tem sempre essa fantasia de morrer no palco. O Domingos era, antes de tudo, um escritor. E ele morreu no teclado e cercado por mulheres. Eu acho que não há morte mais, se tiver que ter alguma, mais afeita aos gostos dele do que essa.